Música Vocês estão acompanhando aqui um incêndio num trailer Aqui próximo a quadra municipal de panorama Um trailer Pegou fogo O caminhão pipa da prefeitura está já apagando o incêndio Que já avarentemente já está controlado Não, é bom deixar vazando um pouco É, é um frio É, é um frio A boca ali, né Não, não bate aí Não, não bate aí, né Não tem paixinho aqui, tá E tá quente com a minha sapi Música 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 Música